Apenas o comércio considerado de serviço essencial está aberto em Juazeiro do Norte. O regime de isolamento rígido está completando 30 dias e os números de casos só aumentam no município. O primeiro decreto emitido pelo poder público juazeirense de isolamento rígido começou no dia 22 de junho. Eram 61 mortes por Covid-19 e pouco mais de 1.700 casos confirmados. Bem, agora a última atualização do dia 21 de julho foram confirmados pela Secretaria de Saúde do município 191 mortes e 8.697 casos confirmados. A Secretaria de Saúde de Juazeiro justifica esses números. Era uma previsão do município inclusive que a gente ampliasse porque nós ampliamos a capacidade de testagem do município nesse mês. Mesmo assim, Glauciane avalia que os 30 dias de isolamento mais rígido foram positivos. Tínhamos no município de Juazeiro uma taxa de letalidade de 3,36%. Um mês depois, nós estamos com uma taxa de letalidade de 2,19%. Juntando o hospital de campanha e a unidade de combate ao Covid, quanto aos leitos clínicos de baixa e média complexidade, Juazeiro tem ocupação de 64%. Já em relação ao UTI, o município tem 11 leitos disponíveis. Segundo a Secretaria, os casos graves estão caindo em Juazeiro do Norte. Nós tínhamos uma média de 5 óbitos dia. Uma média. Hoje nós estamos com uma média de 2 óbitos dia. Hoje nós estamos com uma média de 2 óbitos dia.